Sempre procurando melhorar, sempre procurando se especializar cada vez mais e foi desta maneira que a gente encontrou a Francisca Joias, a Sabrina, pelas redes sociais e aí realmente a gente seguia, achava bem legal a maneira como ela falava, a maneira como ela colocava os produtos e a comunicação, muito simples, muito... E aí foi quando a gente entrou na primeira mentoria dela, já foi renovada, estamos na segunda mentoria, faz toda a diferença. Olha, quando eu vim pra cá, realmente eu vim, esta vez foi a primeira vez que foi ao vivo com a Sabrina, né? Então, eu já tinha tido outros contatos com ela, realmente eu não imaginava, realmente foi uma quebra de paradigmas, mas a gente vem com uma ideia e ela realmente é o contrário, não é aquilo que tu pensa, né? Então é muito legal, eu realmente gostei muito deste encontro. Sabe aquela coisa quando tu sente que tu tá no lugar certo, na hora certa e feliz? É assim que eu tô me sentindo. Quem ganhou com isso, realmente foi a loja autentical, claro, crescimento em sabedoria, em conhecimento, esse contato com pessoas, essa troca de experiência é realmente fabuloso. Olha, eu digo assim, gente, a gente tem loja há 18 anos e o que eu diria é assim, ó, vai da cadeira, desacomoda, vai em busca de conhecimento, porque sempre pode melhorar, sempre.